Hey hey hey, como é que é pessoal? Como é que vocês estão? Deixem-me só fazer uma breve nota introdutória, nota introdutória, nota introdutória a este vídeo. Eu ando há muitos, muitos meses a querer trazer de volta ao programa e vocês andam-me a pedir há imenso tempo o regresso do Fala Abaixo aqui ao canal. A minha vida no último ano foi, digamos, complexa e acabou por me dar menos espaço para me dedicar ao canal o tempo que eu queria e então o Fala Abaixo ficou um bocadinho posto de lado mas agora que tenho a minha vida organizada estamos em confinamento e portanto eu não posso trazer o programa da forma como ele era antigamente eu não posso ir aos estúdios visitar os espaços dos baixistas como eu fazia, com a facilidade com que eu o fazia por isso arranjei esta forma de o trazer. É uma forma temporária, é a versão confinamento do programa mas ainda assim tentei que fosse a versão com mais qualidade possível e também por isso eu quis trazer em jeito de estreia ou em jeito de arranque deste novo formato o grande Tiago Mourão ao programa porque ele é um colega youtuber e também me ajudou muito aqui a pensar neste conceito e em como é que poderíamos fazer isto a captar a imagem dos dois lados, nós fizemos uma chamada de Skype mas cada um filmou com uma boa câmera e com um bom som o vídeo e o áudio para que eu pudesse montar aqui um vídeo que tivesse esta qualidade e que não fosse só uma chamada Skype gravada e também para que nós pudéssemos tocar juntos como fizemos aqui com um tema que o Tiago escreveu, incrível, quando eu o desafiei para este programa ele escreveu esta canção, esta música para nós tocarmos juntos. Obrigado Tiago e pronto, esta é a minha nota introdutória, vou-me calar, vou deixar o programa rolar espero agora que isto seja o arranque de uma temporada 2.0 do Fala Abaixo com muitos convidados e portanto fiquem desse lado subscrevam se ainda não o fizeram, sigam o canal do Tiago e fiquem para ver esta entrevista. Um abraço grande e até já Olá Tiago, bem-vindo aqui ao recomeço do Fala Abaixo nesta versão que é possível agora fazer Muito obrigado pelo convite É sempre um prazer De novo, de volta ao programa Meu, e como é que tu estás? Como é que está a ser este confinamento para ti? Estás a sobreviver? Estás sano? Estás a manter a sanidade? Estou a tentar Acho que no início foi mais complicado quando isto parou mesmo tudo em março porque foi mesmo aquele choque de chegares ao calendário e começares a ver todo o trabalho que estavas a contar e nós músicos contamos muito com o verão Começar a ver as datas a caírem foi mesmo foi doloroso e não há outra maneira de encarar as coisas dentro disso, tentar agir da melhor maneira porque quando percebemos que a coisa era mesmo séria era o caso do Covid-19 tentar fazer o nosso dever enquanto portugueses e confinar-nos e tentar manter-nos sessão e conseguir ocupar da melhor maneira investir também noutras áreas por exemplo nós como músicos conseguirmos voltar a apostar na questão de melhorarmos a nossa performance se melhorarmos coisas que se calhar deixamos mais para trás porque estamos sempre a ver reportórios diferentes ou a compor cenas diferentes e agora já podemos pelo menos eu tentei interpretar dessa maneira parar para colmatar algumas falhas que eu tinha e ver a questão dessa maneira Tu estás aonde agora? O espaço onde tu estás é o teu estúdio? Estás em casa? Estou em casa exatamente na Gafanha que eu sou da Gafanha do Carmo em Aveiro Conselho de Ilha e este espaço faz parte do quintal da casa e isto era onde o meu pai guardava lenha Uau, reconstruíste aí um estúdiozinho e eu e mais uns grandes amigos meus fizemos este spot aqui tivemos que fazer algumas obras colocar peladuras, esse tipo de cenas e está aqui um grande abraço ao Litch e ao Bruno Soeiro abraço para os meus brothers esse espaço é aquele que nós vemos nos vídeos que tu publicas na net não é? Exatamente tens aí uma bateria atrás de ti não é? Exatamente Ah, quer dizer, pera na verdade eu estou a falar contigo na câmera do Sky porque na outra câmera nós estamos a ver Mas vai dar para ver está ali a bateria, exatamente Fogo, beada fixe Pá, eu sempre fui maluco por bateria Pá, tu és músico super multi-instrumentista porque tu tocas és um multi-instrumentista à séria porque tocas mesmo bem bateria mesmo bem baixo mesmo bem guitarra, não é? É pá, isso é questionável Dons toques há muita coisa que eu gostava de saber fazer melhor a tua humildade não te deixa admitir a realidade eu percebo, eu percebo não te faz nessa posição Mas não, há muita coisa que ainda está mal mas é pá, eu adoro para mim a bateria sempre foi uma paixão muito grande desde miúdo e só não sou baterista porque a minha mãe não me deixou mesmo era ou baixo ou bateria e pá, a bateria estava completamente fora de questão ter uma bateria dentro de casa Porquê? Por causa do barulho, claro Pois, por causa do barulho e então durante muito tempo pá, depois lá convenci a ter uma bateria eletrónica e durante muito tempo tive a bateria eletrónica e foi fixe porque deu para começar a estudar e foi por aí que comecei também o meu amor pela bateria Pá, e com que idade? Porque eu há bocado vi no teu Facebook fui lá dar uma espreitadela só para ver se me estava a escapar alguma coisa que tu andas fazer ultimamente e puseste um vídeo muito a giro de tu, bué da puta a tocar com umas calças largas, não é? que se usava na altura Exato, estou claro A partir um ganda celefe Aquilo era o quê, meu? Era numa escola? Vi lá? Era o quê? Sim, pá Aquilo foi na primeira escola de música onde eu estive que é a escola música soprano aqui da gafanha de Nazaré também Ok E foi onde eu comecei a ter aulas Eu comecei a ter aulas Ali tinha 13 anos Já a partir um ganda celefe com 13 anos Pá, eu era ganda fã do Fli Pá, eu podia sempre ser nas... O Fli era o gajo na altura É, pá, para mim era a cena redote Sim, sim, também curtia, bué Voltando um bocadinho atrás na conversa só porque pode haver aqui alguma malta que anda completamente perdida na vida que ainda não te conhece Os geeks que tu perdeste este verão muitos deles com o Miquel Carreira Tu estás a fazer... Estás a tocar com mais quem agora neste momento? Ou estávamos, entre aspas? De momento estava com o Miquel e com a April Ivey Exato, a April Ivey São os dois artistas que eu estou a... Estou a... Como Sidemen Ou seja, faço parte da banda E eram esses... Estavas com bastantes datas agora para o verão, não é? Sim, pá, sim Já estávamos a tratar também de... De lançar temas novos O Miquel, entretanto... Atrasou o processo para este ano Vamos ver como é que vai ocorrer Mas claro, acho que para todos os artistas Ficou sendo muito em stand-by E a malta agora está à espera do melhor momento Para ver se a coisa corre bem Vamos tentar mudar de assunto para não ficar deprimidos Esperando que isto volte à normalidade Isto é app Isto é app, já, já, já Eu tinha pensado hoje falarmos aqui de... Porque nós já tivemos uma conversa no primeiro Fala Baixa Acho que quem ainda não viu Pode pausar este vídeo Ir ver o outro Fala Baixa Para ficar a saber mais Da história do Tiago E de outras coisas que nós falámos lá Acho que hoje era fixe A gente falar de uma coisa Seguindo um bocadinho o exemplo do nosso colega Nuno Correia Que fez uma coisa muito bonita ontem Que fez um vídeo Onde enumerava 10 canais de YouTube Aliás, ele depois enumerou mais Mas 10 canais de YouTube de músicos portugueses que ele curte E que mencionou tanto o meu canal como o teu Que foi um gesto muito fixe Grande Nuno, muito obrigado Paz o maior meu fórum Grande Nuno Ele... Cinco estrelas Eu encostei-o logo à parede Porque devolvi-lhe logo um aperto Para ele vir aqui ao programa também ser convidado E ele já aceitou Portanto... Alta cena Vamos ter aqui o Nuno em breve Nuno, obrigado pela tua atitude Que é um gesto muito bonito Eu acho que podia ser a tónica também aqui Vamos seguir o teu exemplo E eu vou-te perguntar Tiago Que canais, tipo Não precisam de ser portugueses Quer dizer, se quiseres destacar algum português é fixe Mas o que é que tu andas a ver no YouTube E quais são os canais que tu curtes ver De baixistas ou não Ou de músicos no geral Tens algum assim No outro dia estávamos a falar do Corey Wong Sim, sim, sim Eu acho que Olha, eu ia falar logo desse O canal do Corey Wong Está a ser mesmo Como é que se diz? Da vanguarda, não é? O gajo está... Está na vanguarda completamente Ele está a elevar a fasquia Para caminhos que ainda não foram percorridos Porque Ele fala de temas que são extremamente importantes Ou seja, desde carreira artística Desde estar em estúdio Dicas de som De tudo A tua maneira de estar na música E depois tem aquela Aquela espécie de talk show Em que ele... Pá, estás genial Como é que o gajo se lembrou Dessa merda, não é? É pá Agora só um pormenor Para quem não sabe De quem é que estamos a falar O Corey Wong É o guitarrista dos Wolfpack Se não conhecem pelo nome Corey Wong Wolfpack conhecem de certeza Portanto este guitarrista Agora lançou-se com um canal a solo Mas já O gajo fez um formato talk show Não é? Aquilo está incrível Sim E é isso Num vídeo ele faz entrevista Tem música Tem humor Tem aquela parte de sketch Tem sketch Que é É hilariante Esse é um dos canais Sem dúvida Que eu sigo bastante E é fixe Mesmo naqueles vídeos Que ele está a falar Um bocado mais a sério É fixe tu veres Que ok Mesmo no panorama norte-americano A cena não é assim tão diferente Tu tens na mesma que Além de ser bom músico Seres boa pessoa Relacionaste-te bem Seres uma pessoa fácil de trabalhar Para deixar sempre portas abertas Para te chamarem no futuro Porque É fixe É fixe ele falar desses assuntos E tu percebes Ok Isto é mesmo Uma aldeia global E é igual em todo lado Não dá muito por onde fugir Sem dúvida Sem dúvida Ele é muito humano Não é? Sim É fixe ver isso E uma coisa que também me chama a atenção No canal do gajo E eu acho que isto aqui Também é uma das coisas Que me leva sempre a querer Caprichar cada vez mais Na produção dos meus vídeos E eu sinto que tu tens Esse cuidado também Que é a qualidade do vídeo E a qualidade do áudio Porque o gajo Aquilo já Eu nem digo televisão Porque as câmaras Que os gajos usam lá São as redes E as ares São aquelas câmaras Que se usa para fazer cinema Tipo Aquilo é mesmo top notch Aquilo é E eu acho que é importante Não descurar A qualidade da imagem E do vídeo Porque é claro E eu Há muitos amigos meus Que são músicos E eu estou sempre a chateá-los Para porem vídeos na net E não sei o quê Estou sempre a apertar com eles Para não descurarem A qualidade da imagem E do vídeo Porque isso pode ser o fato Tu tocares muito bem É claro que se tu tocares Boeda bem Se calhar um gajo Aguenta um vídeo mau Mas a cena do som E a cena da imagem Eu acho que Tem um potencial De levar a tua arte A muito mais sítios Não é? Sem dúvida Porque se calhar Um músico Que te conhece E que sabe de qual Que és muito bem Vai ficar a ver Mas um gajo Que não é músico E que não é coisa Não fica preso À imagem e ao ouvido Concordas? Achas que é? Sem dúvida Eu até ia agora Voltar um bocado atrás Na nossa conversa Porque estávamos a falar Do confinamento E do que é Como é que nós Gerimos o nosso tempo E como é que nós Damos conta disso E uma das coisas Que eu decidi investir Foi na questão De som Fazer um curso online De mistura Porque Eu estava farto De ser aquele gajo Muito present Estás a ver Ok Vou pôr o baixo E vou aqui uns present E isto vai só Mais ou menos fixe Ou então via aquele vídeo De como funciona A compressão Como é que funciona O game staging Essas cenas Mas eu queria mesmo Entender E quase só Com os plugins Que vêm com o loja E conseguir sacar Um bom som Sem estar que A pensar que preciso Daqui de algum milagre Ou preciso de enviar isto E porque Lá está À medida que fui fazendo Mais este tipo de vídeos Para o YouTube E para as redes sociais Achei que era fixe Investir nessa área Então Isto tudo para dizer o quê? Uma das coisas Que eu tentei melhorar Foi mesmo isso E acho que é importante Quando Fazemos Um planeamento De gravar um vídeo Ou pá Saquei este sol Saquei esta linha de baixo Pá Agora vou gravar Tu sacares o melhor som possível Porque Há muita gente Que se vir a coisa Que está assim Um bocado manhosa Pá Se calhar vai fazer Scroll E nem vai prestar Tanta atenção E se a cena estiver Mais ou menos arrumada E não é dar mais importância Ou a imagem ou o som É só uma questão De aspecto geral O trabalho fica mais fixe E acho muito importante Até na questão Do contrabaixo Porque eu sempre Curtia gravar Mesmo quando estava Na Esmai Pá Sacava um sol complicado Pá Agora vou gravar Pelo menos Para isto ficar Comentado Caso eu não me volte A pegar nisto Pá Gostava de comentar as cenas E achava sempre Que o som ficava Pá Lá está O contrabaixo É um instrumento acústico O iPhone não capta Muito bem o som E a diferença Depois de tu colocares Um microfone Por exemplo destes Membrana larga Depois ali ao pé Do cavaleto Ou entre o cavaleto E o F Pá Fica outro som Depois quando vais A misturar no vídeo Ficas ainda mais contente Porque é ok Quando fazes o mute Ao som do meu iPhone E tens o som Mais tratado E eu acho que é isso Pá Concordo plenamente contigo Nesse aspecto Porque é importantíssimo E o som Sobretudo Do som quase mais Do que o vídeo Não é O som Sim Então isso Quando faz essa mistura Parece que melhora 200% a imagem do vídeo Pois é Pois é Exatamente Exatamente Muito fixe E mais E mais canais Tens algum assim Mais na manga Tem Olha Um baixista que dá Aulas muito fixe No Youtube Fala de escalas Arpejos Leaks Fala Por exemplo Há um vídeo que eu gostei bastante Que ele fala Da maneira como O Adrian Fraud Outro grande baixista Utiliza a menor melódica Para improvisar E é um vídeo Só sobre Como utilizar Uma escala Para conseguir chegar Aquele som E quando tu ouves Um sol Dois Unisferói Tipo Isto vai ser impossível De um dia Conseguir tocar Este tipo de frase E tu vês Não Ele só Pensei na escala Menor melódica Desta maneira E desta E daquela E é fixe Ter alguém Que no Youtube Faz um vídeo Para o Youtube Para explicar Este tipo de conteúdo Acho que é Muito interessante Este é um baixista Que eu tenho seguido Bastante Sim Conheço Também já tropecei No canal do Gaji Também já subscrevi De vez em quando Vou ver Uma cena muito fixe Manda Não desculpa Eu acho Uma cena muito fixe É que ele toca A maioria dos vídeos Ele agora já tem outro baixo Mas a maioria dos vídeos Com um square É aquele branco Não é? E saca um som Está lá tudo É uma daquelas provas Que o som está nos dedos E não é preciso Grandes coisas Para sacar um grande som Vai Acho isso alto E há Mas há um pequeno truque Que ele tem umas flat bonds Que eu tenho Não é? Pai Eu estou maluco Eu agora pus flat bonds E estou maluco Com as flat bonds No precision não é? E há no precision Neste aqui É A boa da linda Sebaix Comprei há pouco tempo Mandei vir da Toman Temos o link na descrição Para ir a Sebaix Passem Aliás Vocês vejam os links Que estão na minha descrição Eu estou a dizer isto Porque eu sou afiliado Da Toman E o Tiago Também tem uma afinidade Com a Toman O irmão dele O teu irmão Trabalha lá na Toman O Eduardo Mourão Muitas pessoas Provavelmente Se vocês já trocaram mails Com a Toman Sabem que o Eduardo Mourão Trabalha na Toman Mas não sabiam Esta curiosidade Já falámos disto No Fala Baixa Aliás Eu descobri isto Na tua primeira entrevista Pois foi Fiquei muito feliz Por saber Na Toman É uma grande loja Não estamos a dizer isto Por eu ser afiliado Ou por o Tiago Ser irmão do Eduardo Mas porque é mesmo Portanto Vejam os links Que estão na descrição Para comprar coisas Da Toman Eu recomendo muito Inclusivamente Este baixo E estas cordas Tu não usas Flatbounds Pois não? Olha Eu fiz Olha outra coisa Que eu fiz no confinamento Tinha aqui um Jazz Bass Um Early Benton E apareceu Uma gravação remota Para fazer de fretless E não tinha um fretless Tiraste-lhe os trastes? Tirei-lhe os trastes Mesmo a pastores Sabes? Como é que ficou? Correu bem? Eu também já fiz isso A um baixo Mas fúdio Abaixo tudo É pá Olha que correu Boeda bem Porque Ao início eu estava Com boeda meta Porque Lá está Fui ao Youtube Pesquisar Alguma malta Que já se aventrou Por este caminho Tu devias ter filmado Filmaste-te Tu a fazeres isso? Tirei fotos E filmei o processo Ah Tens que publicar E isso Tenho que fazer Alguma coisa desse género Por acaso Ainda não fiz Olha Boa ideia Claro Agora vou aproveitar Essa deixa Já te vou deixar Acabar a história Do fretless Mas uma das coisas Que eu queria falar hoje Era de um livro chamado Show Your Work Que é precisamente Sobre estas coisas De nós mostrarmos O que estamos a fazer em casa E de mostrarmos O behind the scenes Do nosso estudo E esse tipo de vídeo Tipo eu adoraria Ver esse vídeo Do fretless Que correu bem Estavas-me a dizer Sim Ao início Lá está Os primeiros dois Trastes Foi complicadíssimo Porque eu não estava a perceber Aquilo não estava a sair fora E é melhor parar aqui Senão Os lascaste a madeira Saltou Um bocadinho de Depois vi um vídeo De um gajo Que aqueceu os trastes Com o sol Com o ferro soldado Eu fiz isso Com o ferro soldado Deixas encostado Aquilo aquece E depois é que sacas E depois Fui a uma drogaria Aqui em Ilha Buscar uma turquesa Mais fixe Naqueles alicates E depois eles Saíram na boa Depois claro Veio o meu pai A voz da experiência E então Arrancou o resto Muito mais facilmente Aqui Tiveste ajuda Tiveste ajuda Deve que ser Porque eu estava ali No quinto traste E já tinha passado Uma manhã E falou Deve ser mais fácil É que estou aqui a complicar Depois O passo seguinte Foi Passar Massa de madeira Nos buracos Dos trastes Para aquilo Ficar mais liso Exatamente E depois Lixar Lemon oil Pá Ponho as cordas E ganho aquele Um oil Que a gente quer Fica Que vai dar contente Que chifra Fica vai dar contente Eu acho que sim Acho que isso é uma Daquelas experiências Tipo não se é mesmo Um baixista Enquanto não se tira As trastes De um baixo Exato Recomendo a todos Os que ainda não o fizeram De preferência Comecem com um Harley Benton Se calhar E não com o vosso Sim É pá Se fosse outro Eu não faria isso Foi mesmo tipo Eu baixava Estava em costar Estava no sótão Lá nos torres E pá Vou-lhe dar uso E a verdade é que Tem um som fixe Tem uns pick-ups Pronto É formato jazz bass E E tem Pá Depois o pick-up Do bridge Está lá o timbre Do Está para as torres Está fixe Está fixe Ficou Ficou por rir Muito fixe Olha Tens mais algum Canal que queiras Mencionar Pá Outro que eu adoro Só Que é o do Rick Biaro Ah Excelente O Rick Biaro Vai a todas Fala tudo Fala de som Fala como sacar O som Sei lá De bateria Do John Brown Vai até Ao promenor Dos aros Que na altura Os aros Da tarola Eram muito mais Magrinhos Do que são agora Então é mais difícil Sacar o som Captação de micros De bateria Escalas Dicas Para gravar Música pop Quais é que são As músicas pop Mais fixe Porque é que Há uma grande diferença Entre o rock Dos anos 90 E o rock De 2000 para a frente A cena de Ver o beat detector Do Pro Tools Que veio Revolucionar bastante O feeling das músicas Interessante E ele fala De tantos temas Interessantes E com a experiência dele Uma pessoa fica mesmo Cativada A ver os vídeos E sempre que sai um novo Estou sempre em cima Do acontecimento Eu gosto muito Do Rick Biaro É incrível Sem dúvida Excelentes sugestões Sigam estes canais Eu vou também Só deixar Duas sugestões De canais Eu vou só também Deixar duas sugestões De canais Que acho que vocês Deviam seguir E por acaso Agora lembrem-me Uma terceira Que é de um canal Português também Que acho que é importante Porque também Aliás Esta pessoa também É baixista Que é o Jimba O Jimba já foi convidado No Fala Abaixo também E o Jimba Tem uma oficina De canções De escrita de canções Incrível Que eu tive o prazer De fazer em janeiro Mas o Jimba Também tem um canal De Youtube E é ativo no Youtube De vídeos De escrita de canções Portanto eu acho Que é sempre um É sempre um tópico Importante Para os músicos Eu vou ser sincero Eu não conhecia E estou agora a ver O voo Ah é Fogo mortal Estás a ver o canal Do Jimba neste momento Estou a ver o canal Do Jimba neste momento Manda um subscribe Porque vale a pena Já está Mas pronto Esse é um dos canais E depois Vamos para o apoio internacional Aliás eu vou ter que confessar Que esta ideia De fazer isto Porque isto acaba Por ser um podcast Esta conversa Não é Estamos os dois Em microfone Isto depois não sei Se fica em áudio também Vai ficar Que é um gajo Agora também tenho Eu que ver aqui no Eu ia sugerir o canal E esqueci-me do nome do gajo Que é o Jamie Como é que ele se chama Não é Jamie É Jamie Lewis É tipo Jaime com Y Este gajo É incrível Meu E eu descobri Este baixista Através de um De um canal Chamado Bass The World .com Não sei se alguma vez Viram também Um canal fixe de subscrever Porque vai destacando Assim alguns baixistas Mundiais Muito fixe E este Jamie E este Jamie Lewis É um baixista incrível Tem vídeos de técnica Também leaks E mostra como é que se faz Com a partitura E não sei o que É um bocado naquela linha Do que tu fazes também Que é muito muito fixe Coisa que eu sou sempre Preguiçoso demais Para fazer Para transcrever Coisas E eu já vou destacar A tua Não preguiça Com a coisa que a gente Preparou para o final Do programa Mas pronto Este gajo Vale muito a pena seguir E pronto Ele tem um podcast Só de baixistas Que é o Bassist Podcast Que fala com Desculpa Podes repetir Só o nome O nome do gajo é J-A-Y-M-E Lewis Jamie Lewis The Bassist Ok Ok Já apareceu aqui Este gajo é incrível Pois vale a pena Perder algum tempo A explorar o canal do gajo E o baixista E o podcast Já sei quem é Estás a ver quem é Este gajo Este gajo é um cromo Já tinha subscrito O canal dele Eu não estava a associar O nome ao canal Já também não me lembrava Do nome Sim mas sei Perfeitamente quem é Já E até porque Neste canal Depois de virem O podcast do gajo Vão descobrir Imensos baixistas Mundiais Com quem ele fala Aqui cromos Como o Nunca sei dizer o nome do gajo O Guizdala O Yannick Guizdala Redes Acordes Redes Acordes O Adam Neely Que também é Ah Adam Neely Claro Não é? Topas o Adam Neely Claro Esse é obrigatório O Adam Neely é obrigatório E há assim uns canais Que são tipo Alta referência Pá tens aquele Que é o O do Scott Não é? Que é aquele gajo Sim O gajo é Ai Escocês Não é? É escocês O Scott's Bass Lessons Que na verdade foi talvez Um dos primeiros Vídeos de baixo Que eu vi na net Acho que o gajo É antiguíssimo Não é? O gajo já tem essa cena Em imenso tempo Não deixa de ser uma referência Porque o gajo leva Ao programa Os cromos todos Mas pronto Se tiveres mais algum canal Queiras Interrompe-me à vontade E manda também Porque Porque aqui a ideia É espalharmos o baixismo Mundial Já que Já que o Nino Ajudou a espalhar O baixismo português Mesmo Há aqui um Olha Encontrei aqui um outro Que eu também curto E aliás foi este Há aqui um canal Que é chamado Remco's Groove Lab Topas isto? Isto é só Remco's Groove Lab Que é um gajo Que só faz grooves E aqui eu curti este canal Porque Ah o Remco é o gajo Das rastas Já sei Já sei Esse gajo Inspirou-me um bocadinho A fazer aquilo Que eu comecei a fazer agora Que é tipo É mais um exercício E um desafio Do que outra coisa Que é eu obrigar-me A fazer um vídeo De baixo todos os dias E já falhei ontem um dia Porque não consegui Porque tenho uma filha E às vezes não dá Desculpas Mas não Mas para a semana Vou gravar vários Para ter de folga Olha mas parabéns Porque esse diário do baixo Está incrível Eu gosto bastante De tu pegares Na questão de Falares De um Depois Associares O groove A um tópico A um A cena É muito fixe Porque é tipo Não há desculpa Para nós Não conseguirmos Inventar um groove Diferente Todos os dias Também temos a obrigação De ter essa cena E é claro que vamos buscar As ideias a algum lado E então pensei Que pronto Podia ser giro falar De onde é que eu vou buscar A ideia Obrigado por dizeres isso Fico feliz por saber que gostas Então não O nosso tema Foi aquela história Da discoteca Eu ouvia que eu Mas eu estava a associar Não à discoteca Porque Eu nunca fui um gajo Muito discoteca Já fui várias Mas era a cena Eu tripava às vezes Era quando ia Às lojas de roupa E havia lojas de roupa Que tinham grandas Altas sons de baixo Soundtracks Olhava às montas E ficava só a ouvir Grandas linhas De música eletrónica Mas com baixo Tipo Ou um precision Mesmo cru Linhas espetaculares E fez-me lembrar bastante isso Quando vi Acho que foi o teu Terceiro Não foi? O guiado de baixo Acho que sim Acho que sim E claro Depois o tema Foi um bocado inspirado nisso Que eu fiquei com essa onda O resto do dia É Fiz Altecendo Por um beat Mais eletrónico E foi por aí Por isso também Obrigado Acabas por ser Uma inspiração Para a malta Ao ver muitas filhas É pá O Tiago Mourão A dizer isso De mim em fogo Isso é especial Obrigado Dando a Martim Somos inspiração Uns para os outros Acho que é por aí Já agora O Tiago está a falar De uma coisa Que eu lhe pedi para fazer Porque A minha ideia Era terminarmos este programa A tocar Só que estamos à distância Não é? E E no primeiro A versão do Fala Abaixo O que a gente fazia Era escolhíamos um tema Que já existia E tocavamos juntos Mas eu pensei Já que o YouTube Valoriza E eu acho bem Que estás a ver Que ele empurre Que ele nos arranja De maneira de nós Só fazermos conteúdos originais Porque se fizermos covers Ou se tocarmos música dos outros Acabamos por ter o vídeo Ou bloqueado Ou não monetizável Ou whatever Claro E então Desafiei o Tiago Para fazer uma malha Para nós tocarmos juntos Passam nem três horas Estou a receber um e-mail Com um grande Atemaço Cheio de partes Com duas vozes de baixo E não sei o quê Portanto Foi logo um trabalhão do Caraças Que eu não te queria dar A minha ideia Não era Estar-te a pôr a trabalhar Mas tu fizeste aquilo De tão boa vontade Que eu não Que eu deixei acontecer É com todo gosto Desde que tu me convidaste Para o Gaças Para o amor de Deus Nunca Nunca vais ouvir O nome da minha parte Que bom Bom saber E pronto E então agora Vamos tocar Já deste um nome A esse tema Tem título? Não tem título Para já é tema Martinho Mas Pode ser Não sei Olha vamos dizer assim Vamos deixar que vocês Que estão aí a ouvir A ouvir-nos Ouçam o tema E deixem as vossas sugestões De tema Durante o chat Ou nos comentários do vídeo Que tal? Acho bem Acho ótimo Tens alguma mensagem De despedida Deste episódio Há uma coisa Queiras dizer Já sabem Podem seguir o Tiago Mourão Obviamente no Youtube No canal dele Que vai estar aqui Linkado em baixo Mas sigam também No Instagram No Facebook Sigam-no em todo o lado Porque ele está sempre A fazer conteúdos incríveis Multi-instrumentista Vídeos a tocar Todos os instrumentos E a partir cascalho Também vídeos Sobre técnica Sei lá Homem faz tudo Olha Martim Queria-te agradecer Mais uma vez Pelo convite Acima de tudo Para de agradecer Já da primeira vez Quando fizemos Aquela entrevista A fala baixo Foi incrível E a verdade é que Também me deu Um up No reconhecimento A malta Veio saber Quem é que eu era Dizer que curtiu Boé A nossa conversa E pá Só tenho a agradecer Por isso E acho que Como mensagem Em despedida Eu só queria Me dirigir Mais aos nossos Colegas músicos Estamos a passar Uma fase Um bocado complicada Mas é importante Não desanimar Claro que vamos ter Sempre dias Mais baixos Em que a autoestima Não está lá Ou tipo Vou estudar Para quê? Vou tocar para quê? Se não tenho Uma perspetiva De trabalho Mas acho que é importante Nós nos lembrarmos Porquê é que nós Começámos a estudar música E porquê é que Gostamos disto E porquê é que Há sempre aquela Aquela Força maior Que nos faz tocar Ou faz-nos pensar Em música Acima de tudo E acima de tudo Também Não ver As redes sociais Como uma coisa má Porque às vezes Podemos ver N vídeos No nosso feed De baixistas A tocar Nas horas E achamos Pá, Vónix Não estou no nível Ou paraquê é que Eu vou tocar Ou é bem lixado E não é isso Pá, às vezes Isso Às vezes não Sempre Isso tem que ser Uma forma de Pá, eu também quero Fazer assim Também quero tocar assim E aproveitarmos Esse confinamento Para, olha Deixa-me ver Como é que este cais Faz isto E muitas vezes Se nós mandarmos Uma mensagem privada A essa pessoa Pode surgir um contato Há boeda baixistas Mesmo Estou a dizer Tanto nacionais Como internacionais Que estão abertos A nos poder ajudar E acho que é fixe Nós vermos Este mau tempo Que estamos a passar Em que não podemos Tocar ao vivo Para melhorarmos Temos melhores músicos E acima de tudo Tentarmos Estar positivos Em relação a isto E é essa a minha mensagem Pá, excelente mensagem Se me permites Só acrescentar uma coisa Também em jeito De apelo Aos músicos É que E eu também tive Que fazer as pazes Com isso E acredito que não foi fácil É o que tu estás a dizer Tipo, eu via no meu feed Pá O Joe Dart O Tiago Mourão Não, a malta toda A partir de cascar E pensava Pá, porra Eu não toco como esta gente E Mas isso é Isso é bom Porque O facto de Nós Só há uma pessoa Que toca como nós Que somos nós próprios Não é? Exato Nós somos únicos Estás a ver? E temos sempre Uma coisa Diferente para oferecer Portanto, não Eu acho que é muito fácil Nós cairmos naquela armadilha Do ficar a estudar A estudar Até ser bons Para fazer alguma coisa Mas há um ponto Em que nós temos que parar E dizer Ok, eu vou usar as armas Que eu tenho agora Neste momento Para mostrar o meu trabalho E já agora volto a mencionar Aquele livro Que é muito importante Chama-se Show Your Work Que é precisamente sobre isto É sobre nós Termos a A coragem Entre aspas Ou a Perder a vergonha De mostrar o nosso trabalho E de partilhar com as pessoas Aquilo que nós fazemos A nossa arte Porque Nem que seja porque Não sabemos quanto tempo É que a nossa vida Vai durar mais E pá E que Que crime seria Nós morrermos Sem pelo menos Deixarmos para trás Um pouco daquilo Que nós fazíamos Portanto Publicuem vídeos Toquem Façam Façam canais de Youtube Sigam os canais de Youtube Portugueses Sigam o Tiago Nuno Correia Pá Procurem Outra malta Que está a fazer música Apoiem-se Falem uns com os outros E bora Criar aqui uma Uma cena fixe De mostrar cenas Pá Ao mundo É isso É isso É isso E não deixem De publicar vídeos Podem achar Que ainda não está Mas ao publicarem esse Depois quando vocês ouvirem Vão fazer um segundo Que vai estar melhor Já vão ter Atenção a outros Pormenores Pá Publiquem sempre Cenas fixe E mais E com pregos Às vezes é tipo Publicar um vídeo Que tenha um pregozinho Tipo Não deixem de o pôr Tipo Eu pessoalmente Acho que isso é Mostra-me a humanidade Da pessoa E faz-me querer Fazer também Estás a perceber Sem dúvida Sem dúvida É isso Ok Tiago Muito obrigado Vamos então tocar Este teu Nosso tema Obrigado por teres Feito esta malha Para nós Bora Foi um prazer Foi um prazer Martim E estamos juntos Vamos em frente Obrigado Um abraço Yeah Tchau Tchau Tchau